O Teatro Santo Antônio em Conceição do Coité sediou o Concerto Regional da Rede de Projetos Orquestrais da Bahia em comemoração aos 10 anos do programa Nelgibar, núcleos estaduais de orquestras infantis e juvenis da Bahia e também uma década do projeto Santo Antônio sediado na cidade 10 anos de muita alegria, os jovens estão aí a gente só tem a agradecer a Deus porque esse projeto tem levado as crianças bem longe além disso, ajudado as famílias a educar seus filhos melhor e aí a gente conta com o apoio que a gente tem sempre da Prefeitura Municipal do Padre Antônio que hoje está aqui nos visitando e isso só nos dá alegria Aqui, cerca de 100 adolescentes e jovens da Filarmônica 30 de Junho de Serrinha e da Orquestra Santo Antônio se juntaram com o apoio do Nelgibar e formaram a Orquestra Regional do Cisal Primeiro, a satisfação de vê-los nesse nível foi um espetáculo lindo o nível que eles atingiram pelo esforço que eles fizeram em seis meses de ensaio desse novo repertório é um repertório que eles nunca tinham tocado um desafio técnico acima de onde eles estavam quando começaram então, o mais importante é isso as pessoas do entorno onde eles estão, dos familiares poderem ver o resultado do esforço que eles fizeram O projeto conta com caravanas pedagógicas e tem o patrocínio da Cielo e Cateno através da Lei Federal de Incentivo à Cultura A Rede de Projetores Orquestrais que é o espaço de apoio do Nelgibar a outros programas musicais está hoje em 40 projetos de 30 municípios espalhado pela Bahia toda a gente fez essa experiência da Orquestra Regional que é uma provocação para que os vários atores que têm projetos musicais numa região se juntem, juntem esforços e dinamizem a sua região isso aconteceu plenamente Além das aulas tem essas apresentações públicas e gratuitas com músicas eruditas e populares Foram oito dias apoteóticos e hoje a gente encerra com o que a gente tem de internacional a Orquestra de Santo Antônio em consonância com a Nelgibar então, foi mil Maravilhoso já conhecia muito legal eu gosto muito meu filho veio hoje de Itabu eu chamei ele para vir conhecer que ele não conhecia ainda eu gosto de movimento assim gosto demais eu vim porque meus filhos estavam participando da Orquestra, sabe? aí eu vim dar uma olhada para ver como é que está indo, sabe? e como é que foi? muito legal gostei muito gostei muito eu diria para as pessoas que não vieram que estão vindo a próxima vez porque é maravilhoso é muito bom o padre Antônio retorna aos Estados Unidos onde mora e vai levar mais novidades para os participantes da feijoada anual em apoio ao projeto coitense realmente essa harmonia dos três fez uma apresentação muito emocionante eu acho que quem veio está maravilhado como eu estou maravilhado de ver essa beleza o senhor vai levar então boas novas para a feijoada lá em outubro? emocionado emocionado com a beleza para a feijoada sempre leva algo de positivo mas realmente foi uma coisa emocionante algo emocionante valeu a pena as novidades não param além de 13 jovens já estarem cursando faculdade de música agora mais um grupo está de malas prontas para um intercâmbio no México a união de projetos o apoio dos moradores e dos padrinhos internacionais e a dedicação desses meninos e meninas fazem do sertão baiano um lugar de gente inteligente e capaz de gente e de garantia e e e Legenda por Sônia Ruberti